Oi meus amores, tudo bem meus amores? Como é que vocês estão? Olha eu aqui pra fazer mais um vídeo aí pra vocês, pra deixar vocês atualizadas aí da minha jornada aqui no Ceará, das minhas férias aqui no Ceará em relação a minha dieta, gente, a dieta da minha irmã linda, maravilhosa, que está emagrecendo, graças a Deus, né? E vamos aqui, né? Mais um vídeo aí, vem comigo aí pra ficar atualizado aí das coisas boas que vai acontecer. Beijos! Bom, meus amores, o outro vídeo de hoje, o que eu queria falar pra vocês? Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu tenho duas irmãs que eu resolvi ajudar elas duas, entendeu? Em relação a perder peso, gente, perca de peso, entendeu? Graças a Deus, elas ficaram seguindo no foco da dieta, mas uma desistiu e a outra ficou, gente, tá? E essa que ficou, graças a Deus, conseguiu emagrecer. Hoje a gente começou numa academia nova aqui em Fortaleza, porque a que eu estava fazendo do mês passado minhas irmãs acabou não gostando do personal, entendeu? Então a gente teve que mudar de academia, eu mudei mais por causa delas, né? Mudei, personal maravilhoso dessa nova academia que a gente está fazendo agora. Então, gente, o que eu queria falar pra vocês? Ela foi se pesar hoje, gente, perdeu 7 quilos. 7 quilos sim, gente, em um mês, tá? Fiquei muito feliz por ela, muito feliz mesmo, porque ela é batalhadora, ela é lutadora, como você que está aí do outro lado da telinha, precisando de ajuda e desiste no foco da dieta, desiste no meio do caminho, diz que não pode fazer uma dieta porque não tem condição, porque não tem dinheiro, gente. Isso é muito ruim, tá? Agora, se você não quer fazer, se você não aguenta fazer, se você desiste rápido das coisas, meu amor, eu não posso fazer nada por você, porque eu estou aqui no canal pra ajudar pessoas que querem ajuda, pessoas que realmente querem emagrecer. Gente, tem um papagaio aqui no quintal da minha irmã, que esse papagaio... Tá vendo? Não para de falar. Tudo que eu falo, o papagaio quer repetir. Cala a boca, papagaio! Gente, que coisa chatinha. Bom, meus amores, pois é. E hoje ela se pesou e perdeu esses 7 quilos. Bom, gente, ela está fazendo uma dieta normal, dieta só de alimentação. Ela não está fazendo nem jejum, tá? Porque ela não consegue ficar de jejum. Ela não está fazendo dieta do leite, porque também ela não consegue fazer dieta do leite, tá? Então, gente, ela está fazendo dieta normal, se alimentando normal, tá? O que ela está fazendo? Normal que eu estou dizendo, gente? Comendo normal, como gente. Não comendo exageradamente, entendeu? De manhã ela toma o café da manhã, ela almoça meio-dia, tá? Ela toma café de tarde e ela janta, tá? Ela tem mais ou menos 5 refeições por dia, ou 4 refeições. Ela não vai falar aqui, gente, por quê? Porque ela é uma pessoa muito tímida, ela é uma pessoa que ela não gosta de estar usando as redes sociais. Ela não gosta de estar postando foto, não gosta nada disso. Ela é totalmente diferente de mim, que adoro aí uns cliquesinho da vida, né, gente? Que gosta de aparecer. Ela já não gosta de aparecer. Olha o Loro aqui com raiva. Eu acho que o Loro não gosta de que a pessoa emagreça, não, gente. Pois é, meus amores. Aí o que eu queria falar pra vocês em relação a isso. Às vezes você começa uma dieta, desiste por vários fatores. Por quê? Porque você sente alguma coisa, você tem algum problema de doença, Você tem alguma coisa assim relacionada, está passando por uma situação com o seu marido, situação na família e você acaba desistindo. Ah, eu não vou conseguir aquilo, não vou conseguir aquilo. E acaba comendo muito e acaba exagerando, não é verdade? Desiste da dieta, desiste de tudo, tá, meus amores? O que eu queria falar pra vocês, gente? Que vocês não desistam. Vocês não desistam, entendeu? Porque eu criei esse canal aqui no intuito, gente, de ajudar vocês. No intuito de estar com vocês. No intuito de que vocês tenham as coisas que eu não tive a oportunidade. Eu não me inspirei em ninguém pra emagrecer, gente. Não me inspirei em ninguém pra emagrecer. Eu não tive ajuda de ninguém pra mim poder emagrecer. Eu emagreci com força de vontade. Emagreci sem estética, tá? Emagreci sem cirurgia, tá? Emagreci com o quê? Dieta do leite e genju intermitente. São duas coisas que eu utilizei na minha vida, né? A dieta do leite eu fiz duas vezes. O genju intermitente pratica até hoje. Só que aqui em Fortaleza eu tô praticando só 16 horas. Porque eu não consigo praticar nos outros horários. Porque minhas refeições ficam meio variadas, entendeu? Tanto que até agora eu não almocei. Tô sem almoçar até agora. Aqui em Fortaleza mais ou menos é... Eu acho que mais ou menos 6 horas. Vai dar 6 horas da noite por aí que em Fortaleza. E até agora eu não almocei, gente. Por quê? Porque, tipo, quando você pratica o genju intermitente, você perde a vontade de comer. E eu não posso tá fazendo isso porque, tipo, eu tô num trabalho no meu corpo em relação à massa muscular. Então, eu tenho que tá ganhando massa muscular. E pra mim ganhar massa muscular, eu tenho que ingerir muito. Muita frango, muita batata doce, muito ovo. É muito feijão também, né, gente? E o meu personal falou que eu tinha que comer muito feijão, né? Então, gente, eu tenho que digitar de ir nessas coisas. E eu não tô ingerindo isso direto, entendeu? Porque eu não sinto vontade. Você que é praticante do genju, você sabe que o genju tira totalmente a vontade de comer, né? O genju intermitente é uma coisa que você faz e você perde a vontade de comer. Perde totalmente a vontade. Então, eu tô nessa fase da minha vida aí. Mas eu tô me alimentando bem, entendeu? Eu tô me alimentando bem. O meu genju hoje é de 16 horas, tá bom? E eu queria muito falar isso pra vocês aí. Pra poder tá incentivando vocês, gente. A minha irmã, eu tive o maior prazer de ajudar ela. Como eu tenho o prazer de responder vários comentários que põem aí nas minhas redes sociais. Me perguntando se eu não respondo todos. É porque eu não posso responder, entendeu? Mas quando eu posso responder, com certeza eu respondo, tá, gente? Queria muito agradecer a todos vocês aí por compartilhar meus vídeos. Por estar me ajudando aí. Por você estar aí dizendo que gosta de mim. Dizendo que me ama. Tem várias mulheres que falam isso aí. E eu fico muito feliz em relacionar a isso, gente. Esse carinho que vocês sentem por mim aí, tá? O nosso canal só faz crescer, graças a Deus. Daqui um dia a gente vai com os 13 mil aí inscritos. E você sabe, você que tem canal aí no YouTube, que não é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem vários fatores aí no YouTube que seguem aí em relacionado à dieta, né? E eu deixo bem claro sempre pra vocês. Eu não sou formada em nada. Eu não tenho faculdade de educação física. Eu não sou formada, gente. Tudo que eu consegui, esse peso que eu perdi, 55 quilos, gente. Foi simplesmente de quê? Força de vontade minha. Força de vontade minha. Quando as pessoas diziam que eu não conseguia, aí é que eu tentava. Aí é que eu fazia. E tá aí a própria vida pra mostrar pra vocês que eu consigo. Que eu consegui. E que eu vou conseguir mais e mais e mais o objetivo do meu corpo. Se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, né, gente? Então, você que tá do outro lado aí, desistindo da sua dieta, acima do peso, sem conseguir vestir uma roupa legal, sem conseguir sair, sem conseguir tá usufruindo entre quatro paredes com seu marido porque você tem vergonha do seu corpo. Meu, minha amiga, olha pra minha cara aqui, nem sempre foi assim, gente, magrinha. Nem sempre foi assim, tá? Olha pro meu corpo, gente, nem sempre foi assim. Então, não desista, meu amor, não desista. Eu tô cansada de botar vídeo aqui, de tanto pedir pra vocês não desistirem, gente. Eu vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr. Eu vim dar o exemplo da minha irmã aqui porque eu fiquei muito feliz por ela. Se ela conseguiu, vocês também conseguem, tá? Gente, deixando bem claro. Ela tava com 82 quilos. Hoje ela tá com 75 quilos, tá bom? Então, ela perdeu aí no total 7 quilos, né? Graças a Deus e vai perder mais e mais, que eu vou ajudar mais e mais ela. E ela vai emagrecer mais e mais, se Deus quiser, tá bom? Meus amores, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo eu fiz especialmente pra vocês aí, que tá desmotivada. Pra você que pensa aí que não consegue emagrecer. E pra você que pensa que depende de outras pessoas pra emagrecer. Você não depende de ninguém pra emagrecer. Só depende de você mesma. Eu tô aqui só pra dar um empurrão em você. Pra puxar sua orelhinha, tá bom? Mas eu não tô aqui, gente, pra tá todos os dias com você. Vendo o que você come e o que você faz da sua vida, não. Entendeu? Porque falar uma coisa, fazer é outra, tá bom? Beijo, meus amores. Não se esquece de dar meu like, tá? Por favor, que isso aí que ajuda a mulher. Likezinho. Não assim, assim, tá? Tchau.